Povo querido de Jundiaí, foi aprovado na manhã dessa segunda-feira a minha moção que fala a respeito de um projeto que tramita na Assembleia Legislativa família acolhedora, todas aquelas crianças, adolescentes que estão nos abrigos que sejam acolhidos por famílias, claro, com critério moral, social para que essas crianças tenham um lar feliz. Vereador Conde, trabalhando por Jundiaí.